A gente inicia o programa hoje com o fisioterapeuta Guilherme, que está aqui ao meu lado, para falar sobre postura, mais precisamente, posturologia. Bom dia, Guilherme. Muito bom dia, Maíta. Muito obrigado. Bom dia aos telespectadores do SBT. Bom, posturologia é um termo. O que é a posturologia exatamente? A posturologia é a ciência, estuda a ciência do sistema tônico postural através das informações dos sistemas integradores. Seriam eles os pés, os olhos, a boca, até mesmo a região visceral, inclusive as cicatrizes, que tudo isso ajuda a... Tudo isso tem a ver com postura. Você está falando os pés, boca, tudo isso tem a ver com a postura do indivíduo. Exatamente, ajuda a modificar a postura. Tá. Hoje em dia, você, com a sua experiência de clínica, né? O que tem mais prejudicado a postura das crianças, adolescentes ou até mesmo os adultos? O que vem acontecendo? É uma questão genética ou é uma questão de trabalho, de muita internet, muito computador? O que está acontecendo? Exato. A maior parte das vezes é em relação à parte genética mesmo, mas a maneira como as pessoas trabalham influencia bastante e principalmente quando não corrige, né? Uma criança, por exemplo, que já tem uma alteração postural e acaba não corrigindo, isso vai piorando e acaba aumentando mais. da criança em relação ao celular e isso vai piorando a cada dia, porque o pessoal fica assim o tempo todo, né? Sim, hoje em dia as pessoas que trabalham muito no computador, as crianças mesmo que ficam mais tempo hoje também nos celulares. Bom, e o que é que a gente pode fazer? Quais os tratamentos para melhorar isso? Tanto na parte genética como a parte que a pessoa, ela tem esse problema de postura devido ao trabalho dela. Os tratamentos são iguais? A prevenção seria a mesma ou são diferentes? É, por exemplo, vamos exemplificar aqui o tratamento do captor podal, dos pés. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma pisada em valvo, né? Ela provavelmente vai ter uma rotação interna de quadril, uma rotação interna também das coxas e isso vai fazer com que tenha uma hipercifose torácica e uma hiperlordose lombar. O problema começou nos pés. Exatamente. Se ela tem isso desde criança, isso vai gerando com o tempo e futuramente ela pode, claro, ter várias dores, inclusive hérnias de disco, por exemplo, se ela fica 20 anos sempre nessa mesma posição, né? Sempre tendo aquele movimento de rotação inadequado com as vértebras, com as hérnias, isso, claro, provavelmente vai piorando cada vez mais o problema. Bom, você citou em relação aos pés. E o que pode ser feito nesse caso específico? Então, a palmilha postural é uma das coisas que eu trabalho bastante, né? Então, pessoas que têm o pé varo ou valvo, fazendo uma palmilha anti-varo ou anti-valvo vai ajudar a normalizar a postura também e fazer com que a pessoa ande corretamente. Usando essa palmilha durante pelo menos 5 horas por dia vai prevenir uma série de dores articulares, inclusive melhorar os problemas como artrose e uma série de dores também, porque ela vai andar com uma postura correta, né? E você trouxe, dá pra mostrar pra gente a diferença? Exatamente. É bem visível aqui que ela tem uma báscula de ombro no lado direito. Pode ver que o ombro dela é um pouco mais baixo em relação ao ombro esquerdo. Inclusive aqui no punho é também visível que o lado direito aqui é um pouco mais baixo. Já no quadril dela aqui, o quadril esquerdo dela acaba sendo mais baixo em relação ao direito. Então essas são as diferenças que a gente está vendo aqui na região frontal, de frente. Agora vamos colocar aqui a palmilha pra ver. A análise agora ela já está com a palmilha, então vamos ver a diferença agora pelo menos na parte de frente, né? Dá pra ver aqui que ela está com os ombros praticamente alinhados, na mesma linha. Já não tem a mesma báscula que tinha antes. Aqui no punho também, mesma coisa. Os punhos estão na mesma altura, porque da outra vez o punho direito estava um pouco mais abaixo. E falando dos quadris, do quadril, agora mesma coisa também, na mesma linha, porque o quadril do lado esquerdo dela estava um pouco mais abaixo. E agora está na mesma altura. Bom, em perfil, dá pra ver que o plano escapular dela, aqui dessa região, está muito à frente em relação à linha do prumo. O ceto era estar na região torácica aqui na mesma linha. Ela está um pouco mais à frente. Então, o normal, por exemplo, eu estou com cinco dedos aqui. O normal era estar apenas quatro. E aqui na região occipital, o normal era estar apenas com dois dedos, mas eu estou aqui com apenas... Eu estou com quatro dedos, né? Então, a cabeça dela está um pouco mais anterior, inclusive a região cervical também. Além do plano escapular, que chega aqui a ter dois dedos, sendo que era pra estar sem nada aqui, né? Era pra estar exatamente na mesma linha esse plano. Ok, vamos colocar a palmilha agora. Aqui, continua com dois, mas porém, já na região cervical, estava cinco, agora diminuiu pra quatro dedos. A gente teve uma diferença grande aqui. E na região hospital, dava pra ver que estava quatro dedos, agora está apenas três. Chegava só de acrescentar a palmilha. Então, a palmilha já corrigiu ela nesse fator. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Você, se quiser deixar algum recado para os pais, para ter essa observação em relação às crianças, aos adolescentes, quando procurar uma ajuda profissional, né? Quando perceber que realmente está saindo da normalidade? Muito obrigado, Maíta, com certeza. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter me chamado novamente. É sempre muito bom estar atento a tudo isso. As mulheres que usam salto também, modifica também. Porque quando a pessoa usa o salto, anterioriza a região da pélvica, do quadril, né? E isso faz com que tenha, por exemplo, uma tensão na região lombar, que a pessoa faz automaticamente sinta dores. Então, muita atenção no trabalho, a postura durante o trabalho também. A gente que trabalha com computador, cadeira sempre na altura dos ombros, a tela do computador sempre na altura dos olhos. Muito atento em relação a isso. Muita gente passa no consultório reclamando dessas dores. Mais uma vez, obrigado. Agradeço.